Olá amigos do Gabarito Enem, nós estamos aqui para mais uma aula de física e agora entrando especificamente na área da chamada ótica geométrica. A ótica geométrica é a parte da física que tem como objetivo fazer uma análise dos fenômenos que ocorrem com a luz, exclusivamente os fenômenos com a luz. E para que nós possamos realizar essa análise desses fenômenos, há necessidade de que conheçamos alguns princípios básicos, alguns elementos, alguns fundamentos da ótica. Portanto, esse nosso primeiro capítulo vai constar essencialmente da apresentação de termos que serão utilizados no decorrer do presente curso, de elementos geométricos que faremos uso. Então, ele é essencialmente um capítulo de apresentação. E, evidentemente, se nós temos como interesse estudar fenômenos que ocorrem com a luz, o nosso primeiro ponto de discussão será exatamente a luz. O que é a luz? O que nós entendemos como luz? Na verdade, ainda existem, nos dias de hoje, discussões severas sobre a questão da luz, especialmente sobre a natureza da luz. Mas nós podemos aqui, de uma forma simplificada, dizer a você que luz é uma forma de energia. Da mesma forma que o som, que o calor, a luz é uma forma de energia. É uma forma de energia que se propaga através de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas têm a particularidade de conseguirem se propagar no vácuo e em meios materiais. Portanto, a luz tem a capacidade de se propagar no vácuo. Algumas frequências dessas ondas eletromagnéticas conseguem sensibilizar a retina do nosso olho e nos proporcionar o sentido da visão. Mais à frente um pouco, iremos nessa discussão mais aprofundada da luz, veremos que algumas frequências não sensibilizam a nossa retina. Eu posso antecipar aqui, por exemplo, falando no infravermelho, no ultravioleta, que estão dentro do conjunto daquilo que nós chamamos de luz. Mas, de uma forma simplificada, luz é uma forma de energia que se propaga através de ondas. Mas se propaga onde? Em diversos meios. Ela é capaz de se propagar através da água, através do ar, através do vidro, no próprio vácuo. Ela se propaga em diversos meios. Agora, em cada meio, normalmente, ela desenvolve uma velocidade diferente, porque o meio, de certa forma, cria uma resistência, oferece uma certa resistência à propagação da luz. Dessa maneira, o meio que nós colocamos como o melhor para que a luz se propague, onde não haverá qualquer tipo de resistência à sua propagação, é o vácuo. E, nesse meio, ela tem velocidade da ordem de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Embora não seja necessário decorar um valor como esse, uma vez que ele será bastante utilizado aí na solução de probleminhas e tal, mas, normalmente, ele é fornecido ao candidato nos principais concursos aí do país, especialmente no Enem. Então, o vácuo é o meio onde a luz tem melhor velocidade de propagação, dada a facilidade que ela encontra, uma vez que não encontra qualquer tipo de resistência nesse meio. Bem, esses meios por onde a luz se propaga recebem uma classificação. Essa classificação, ela está relacionada, primeiro, a permitir ou não permitir a propagação da luz. Quando permite a propagação da luz, o meio vai ser chamado de transparente, se ele permitir uma propagação regular e proporcionar ao observador visão nítida através dele. Se observa que esse vidro que encerra esse produto colorido aqui, parece macarrão, na verdade, permite que observe com total nitidez o produto existente no seu interior, bem como as diferentes cores que ali existem. O vidro utilizado no pote aqui é, essencialmente, um meio transparente. A luz se propaga com regularidade através dele e nós enxergamos com total nitidez. Já nas figuras apresentadas nesse momento, observamos que, embora você consiga ver a pessoa do outro lado daquela placa, você não vê com total nitidez. Quer dizer, há passagem da luz através da placa, da mesma forma em relação aos copos, mas não há nitidez nessa visão. Esses meios são chamados, tecnicamente, de translúcidos. Então, eles permitem a passagem da luz. No entanto, essa propagação se dá de uma forma irregular, e essa irregularidade faz com que eu acabe não enxergando com nitidez os elementos através desse meio. E há aqueles nos quais a luz não consegue se propagar, que nós chamamos, portanto, de meios opacos. A luz não consegue atravessar uma placa de madeira, por exemplo. A luz não consegue atravessar as paredes ali de barro dos recipientes, de maneira que nós não enxergamos o seu interior. Então, não permitiu a propagação da luz, o meio é chamado de opaco. Agora, a luz normalmente é emitida a partir de fontes luminosas em feixes. E esses feixes, por seu lado, recebem três classificações básicas. Esse que eu coloco aqui, que é o mais comum no nosso dia a dia, a luz que sai, olha ali, do farol do automóvel. Você observa que ela espalha a partir do farol. Eu tenho, então, ali o que nós chamamos de um feixe divergente. Aqui, ao contrário, eu estou utilizando uma lente, colocando-a em direção ao Sol, para que ela receba os raios solares e consiga concentrá-los num único ponto aqui, sobre esse pedaço de papel. Talvez o objetivo ali seja queimar o papel, por exemplo. Nesse caso, em que a luz é concentrada num único ponto, conforme nós podemos observar com melhor nitidez na segunda imagem, nós chamamos de feixe convergente. Então, quando a luz espalha, divergente. Quando a luz concentra num ponto, eu chamo feixe de convergente. E os dois que aparecem aqui, olha lá, são normalmente feixes de laser, são feixes que mantêm aquela espessura uniforme em toda a sua propagação. Eles não abrem, não divergem, nem convergem para um único ponto. Esses são, seguramente, os três tipos de feixes que mais irão aparecer ao longo dessa nossa progravação. A luz, durante a sua propagação, obedece a alguns princípios que nós consideramos como fundamentais, como princípios básicos. Eu destaquei aqui três dos mais importantes. O primeiro deles é o chamado princípio da independência dos raios luminosos. Os feixes de luz, os raios de luz, podem se cruzar à vontade no espaço que uns não interferem na trajetória dos outros. O feixe emitido por esse holofote tem a sua propagação normal, apesar de cruzar com o feixe emitido pelo outro holofote, que também tem a sua propagação normal. Então, o cruzamento dos raios, dos feixes luminosos, não gera qualquer tipo de efeito. Um segundo princípio importante é o chamado princípio do retorno inverso, ou da reversibilidade, que diz que se num determinado meio a luz se propaga num sentido, ela também o fará no sentido inverso. Então, eu tenho aqui como exemplo clássico o motorista de um automóvel conversando com o passageiro no banco de trás. O motorista olha para o espelho, vê o passageiro. Evidentemente, o passageiro olhando para o espelho também vê o motorista. A luz se propaga indistintamente nos dois sentidos. É o chamado princípio, então, da reversibilidade ou do retorno inverso. E esse que acaba trazendo mais consequências, o chamado princípio da propagação retilínea. Nós sabemos que, por exemplo, uma porção de ar, como a que existe nesse ambiente em que eu me encontro, uma porção limitada de ar, é um meio transparente, a luz tem total facilidade de propagação e a velocidade da luz se mantém constante neste meio. Ele é chamado, por isso, de meio isótropo. Então, o ar, nesse ambiente, nesse estúdio em que eu me encontro, é um meio transparente, ele é homogêneo, ele tem propriedades iguais em toda a sua extensão e é isótropo. A luz se propaga aqui dentro com velocidade constante. E meios com essas características, que, na verdade, acabam sendo, os meios na sua maioria, geram uma propagação retilínea. Então, eu tenho aqui essas duas imagens que mostram isso com muita nitidez. A luz penetrando num determinado ambiente através da janela, a luz solar, nós podemos ver nitidamente a propagação retilínea da luz. Da mesma forma, numa região lá, arborizada, os raios luminosos que ultrapassam aqueles espaços entre uma folha e outra, entre um galho e outro, se propagando, em trajetória retilínea. Na maioria dos meios, a luz normalmente se comporta dessa maneira. E esta propagação retilínea acaba trazendo consequências. As duas imagens que nós colocamos aqui guardam um pequeno detalhe, uma pequena diferença. Nesta primeira, eu tenho aqui uma fonte de luz de dimensões bem reduzidas. Normalmente, para conseguir uma fonte de luz reduzida, nós utilizamos uma lâmpada, uma lâmpada comum, e colocamos na frente da lâmpada um cartão opaco com um furinho, de maneira que a luz passe apenas por aquele furinho. Dessa maneira, eu passo a ter uma fonte pontual, uma fonte de dimensões reduzidas. Eu tenho aqui uma parede, onde eu pretendo projetar a luz proveniente daquela fonte, só que entre a parede e a fonte, eu coloco aqui um objeto opaco, uma placa, por exemplo, de madeira. Ora, a luz que bater na placa não vai conseguir atravessá-la, já que ela é opaca. Apenas aquela que passar acima, abaixo, ao lado, vai chegar até a parede. Com isso, nós teremos uma região da parede onde a luz proveniente da fonte não chega. Uma região totalmente escura, que eu digo que é a sombra que a placa projeta na parede. Então, tem a sombra e tem o restante da parede iluminado pela fonte. No entanto, se em lugar de utilizar uma fonte pontual usarmos uma fonte extensa de luz, então lembrem que eu falei que tinha uma lâmpada e na frente da lâmpada coloquei um cartão com um furinho. A luz saiu daquele pontinho ali, do furinho. Eu agora tenho uma fonte extensa. Eu tirei o cartão da frente da lâmpada. Eu tenho uma fonte extensa. Eu tenho a mesma placa colocada diante da fonte. Só que agora, devido à extensão da fonte luminosa, nós teremos, observem, uma região onde a luz que sai da fonte bate na placa e não consegue chegar na parede. Então, há uma sombra dessa placa projetada lá na parede. Mas há uma região onde, observem, alguns raios provenientes da fonte conseguem chegar, outros não. Alguns não conseguem chegar, outros conseguem chegar aqui, a mesma coisa aqui em cima. Esta região, que não fica nem totalmente escura como a sombra, nem totalmente iluminada, uma região que é parcialmente iluminada, é chamada, tecnicamente, de penumbra. Então, observem a diferença quando eu utilizava uma fonte pontual, eu gerei apenas sombra na parede. Já, ao utilizar uma fonte extensa, foram produzidas lá uma zona de sombra totalmente escura, onde não chega raios de luz nenhum proveniente da fonte, e uma região de penumbra, onde alguns raios provenientes da fonte chegam, outros não. essa diferença acaba sendo observada, por exemplo, na questão dos eclipses. Nós temos aqui essa foto, onde aparecem o Sol, a Terra e a Lua. O Sol se comporta como uma fonte extensa para nós aqui na Terra, e a Terra como a parede que vai receber a luz dessa fonte extensa. na verdade, a Terra está se movendo em torno do Sol, e a Lua por seu lado está se movendo em torno da Terra. Embora Terra e Sol ocupem um plano, Terra e Lua ocupem um plano diferente, em determinadas ocasiões, há o alinhamento dos três, de maneira que a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra, se comportando como um corpo opaco. E como o Sol é uma fonte extensa de luz, esse corpo opaco gera lá na Terra a formação de uma sombra, então a sombra da Lua chega na Terra e em torno da sombra eu tenho a penumbra. Ora, as pessoas que estiverem nessa região, no momento em que olham para o Sol, têm visões diferentes do Sol. Aquelas que estão na sombra são as pessoas que não conseguirão ver absolutamente nada do Sol. A Lua estará daquela forma cobrindo completamente o Sol. Daí nós dizemos que o eclipse para esses observadores é total. Houve o total cobertura do Sol realizada pela Lua. já na figura seguinte eu tenho a observação daquelas pessoas que estão na região de penumbra. Observem que nesse caso aqui a Lua cobre apenas uma parte do Sol. Uma parte do Sol é coberta pela Lua outra fica aparente. Quer dizer, é aquela região em que alguns raios de luz chegam e outros não. Daí nós dizemos que o eclipse nesse caso é parcial. Então os observadores na zona de sombra vem um eclipse total e na zona de penumbra vem um eclipse parcial. E aqueles que estiverem na porção da Terra que estiverem iluminada pelo Sol fora da sombra e fora da penumbra é evidente que verão o Sol e a Lua separadamente sem qualquer observação do eclipse. Faço ainda o registro de que quanto mais próximo da sombra se eu estou na penumbra se eu estou na região de penumbra e próximo à sombra maior será a parcela do Sol coberta pela Lua. Se eu vou me afastando da zona de sombra e vou caminhando para a zona iluminada quanto mais para a zona iluminada eu estiver menor será evidentemente a porção do Sol coberta pela Lua. Então a visão do eclipse parcial vai depender da faixa em que a pessoa que o observador se encontra quanto mais próximo do Sol menos do Sol aparecerá para ele quanto mais próximo da zona iluminada mais maior parcela do Sol irá aparecer para essa pessoa. A outra possibilidade que existe ainda em relação ao eclipse solar é quando observem nessa figura curiosa a sombra que a Lua projeta no espaço se fecha antes de atingir a Terra. Portanto as pessoas que estiverem nessa zona nessa região ficarão impedidas pela Lua de ver a parte central do Sol mas verão a periferia do Sol. Se eu voltar aqui a figura anterior reparem que a sombra da Lua nesse caso chega na Terra. eu aqui vejo um eclipse total nesse ela se fecha antes de chegar na Terra e aí nós dizemos que os observadores dessa zona terão a visão do chamado eclipse anular do Sol elas veem o Sol como se ele fosse um anel como se fosse uma aliança essa indiscutivelmente é uma visão privilegiada que vai depender da distância da Lua até a Terra. Quanto mais próxima da Terra a Lua estiver menor a probabilidade do eclipse anular ocorrer quanto mais afastada da Terra maior esta probabilidade. A outra hipótese eclipse é o eclipse da Lua nós sabemos que a Lua não gera aquela luz que emite ela na verdade recebe luz do Sol e reflete essa luz aqui para a Terra. nós dizemos por isso que a Lua é um corpo iluminado. Muito bem conforme dissemos a Lua está se movendo em torno da Terra na verdade a Lua dá uma volta completa em torno da Terra num tempo aproximado de 28 dias. A luz do Sol chega até a Terra ilumina aproximadamente metade do planeta metade em que nós dizemos que é dia e mantém a outra metade oposta ao Sol numa região escura em que nós chamamos de noite. Atrás da Terra evidentemente que há uma faixa de sombra que pode ser chamada como está registrado aqui de umbra é um cone de sombra existente atrás da Terra. A Lua está se movendo ao redor da Terra e em determinadas épocas ela entra exatamente nessa sombra que a Terra projeta atrás de si. Ora se a Lua não gera luz ela precisa receber do Sol para refletir e se ela entra nessa zona de sombra nessa zona onde há uma ausência de luz evidentemente ela não receberá luz não emitirá deixará de ser vista por nós. Na verdade nós conseguimos ver a luz sim principalmente com parte da Lua da Luz Solar que contorna a Terra e dá uma tonalidade meio que avermelhada a Lua por isso nós temos aqui a Lua um pouco antes de entrar na zona de penumbra onde ela está por aqui assim é o período em que as pessoas olham para o céu e veem a Lua bastante iluminada período que nós chamamos de Lua Cheia ela então estava em Lua Cheia às 21h35 pouco mais de uma hora depois ela já está dentro da zona de sombra ela já começa a perder iluminação até entrar ela entra na zona de penumbra onde ela perde iluminação entra na zona de sombra e aí sim ela fica bastante escurecida com aquela tonalidade bem avermelhada o eclipse durando aproximadamente uns 30 minutos 20 e poucos minutos a travessia da região de sombra até voltar para a região de penumbra onde ficará parcialmente iluminada e ao sair da região de penumbra ela volta a ficar brilhante lá no céu o seu disco todo iluminado voltando a fase que nós chamamos de Lua Cheia então o eclipse lunar ocorre quando a Lua se coloca atrás da Terra em relação ao Sol portanto para que haja o eclipse seja solar seja anular é necessário que haja o alinhamento dos três elementos se eu tenho Sol de um lado Terra do outro com a Lua ali no meio eu terei um eclipse solar a Lua impedirá que as pessoas da Terra vejam o Sol se eu tenho a Lua atrás da Terra em relação ao Sol nós teremos aí um eclipse lunar a Lua deixará de receber a luz do Sol deixará de ser vista por nós essas são então as ocorrências dos eclipses agora durante os 28 dias que a Lua leva para se movimentar em torno da Terra nós aqui da Terra temos visões diferenciadas da Lua ora conseguimos ver a Lua mais iluminada chamamos de Lua cheia ora vemos a Lua apenas numa fatia iluminada e aí nós temos as denominações de Lua nova crescente cheia minguante ora nós poderíamos fazer aqui um quadro que nos mostrasse como é essa situação eu vou então num quadro esquematizar o seguinte vamos imaginar que eu tenho aqui a Terra planeta Terra eu tenho a luz solar vinda daqui dessa região então vamos imaginar o Sol desse lado de cá e a Lua realizando o seu movimento em torno da Terra ao longo de 28 dias bem como o quadro é plano a ideia que se tem inicial é de que todo mês nós teremos um eclipse quando a Lua estiver aqui eu tenho um eclipse solar quando ela estiver lá do outro lado eu tenho um eclipse lunar mas eu queria chamar bem atenção para um detalhezinho que falei ainda agora a Terra e o Sol formam um plano a Lua e a Terra normalmente se movem num outro plano o meu quadro aqui planifica tudo mas na verdade é como se eu tivesse Sol e Terra aqui assim e a Lua girando dessa maneira aqui num plano diferente Sol e Terra aqui vê se você acompanha Sol e Terra aqui Lua aqui assim num plano diferente Lua e Terra aqui muito bem esse espaço essa trajetória da Lua nós vamos dividir em quatro partes iguais e vamos então colocar o seguinte se o Sol está desse lado desse lado de cá a Terra está iluminada desse lado de cá eu digo que é dia evidentemente desse lado de cá eu digo que é noite muito bem para que a Lua saia de lá venha até aqui são necessários mais ou menos 14 dias mais 14 para retornar 28 para dar a volta agora enquanto a Lua está fazendo isso a Terra está girando em torno dela mesma e essa rotação da Terra dura um dia então lembre enquanto a Lua vem de lá para cá são mais ou menos 14 dias nesses 14 dias a Terra deu 14 voltas em torno dela mesma muito bem quando a Lua está por aqui assim nessa região em toda essa faixa aqui você vai observar primeiro eu estou vendo a Lua durante o dia eu de dia olhei para o céu estou vendo a Lua lá no céu as pessoas à noite estão olhando para o céu não estão vendo a Lua esse período em que as noites são mais escuras por ausência da iluminação lunar é o que nós chamamos de período de Lua nova o lado iluminado da Lua é esse aqui nós estamos vendo esse lado aqui graças a boa parte da luz solar que bate na Terra reflete e ilumina a Lua e nos permite visualizar essa face da Lua esse período portanto ele é chamado de Lua nova ele tem a duração de mais ou menos sete dias a Lua nova é vista basicamente ao longo do dia todo portanto ela começa a aparecer no céu em torno das seis horas da manhã e se põe em torno das dezoito horas quando está anoitecendo já estou indo para o lado de lá já não vejo mais a Lua ela aparece predominantemente durante o dia ao caminhar para lá então vamos tirar essa aqui se a Lua agora está aqui observem ela não está atrás da Terra em relação ao Sol a Lua está conseguindo chegar à Lua essa faixa aqui da Lua está iluminada pelo Sol iluminada então esse período eu vejo a Lua imensa no céu totalmente iluminada eu vejo a noite a noite inteira eu vejo a Lua esse período é chamado por nós de Lua cheia ela começa a aparecer no céu por volta das dezoito horas é o período em que ela começa a subir no céu e se põe por volta das seis horas da manhã quando já está amanhecendo e aí eu já não vejo mais a Lua então Lua nova Lua cheia muito bem digamos que a Lua esteja se movimentando fazendo este sentido aqui ora quando ela caminhou então de nova para cheia o que aconteceu foi aumentando a iluminação da Lua nesta faixa quanto mais para lá ela vai chegando mais ela vai ficando iluminada então há um crescimento na região iluminada da Lua portanto quando ela está nessa faixa nós temos a chamada fase crescente ou quarto crescente é o período em que vai aumentando diariamente a iluminação da Lua nós aqui do hemisfério sul quando olhamos para o céu e a Lua está na fase crescente conseguimos vê-la em formato de C então se aparece aquela fatiazinha com o formato de um C você pode afirmar que é o período de Lua crescente e ao contrário vamos agora colocar a posição inversa quando ela está aqui em que ela sai de uma posição totalmente iluminada cheia vai para uma posição em que eu não vejo mais a Lua iluminada no céu nessa faixa ao contrário desta aqui ocorre uma diminuição na região iluminada da Lua essa faixa ela é chamada tecnicamente por nós de quarto minguante é o período minguante então nós temos aproximadamente sete dias cada fase a Lua cheia minguante a nova e a crescente se cada fase dura sete dias sete vezes quatro vinte e oito dias aproximadamente é o ciclo completo da Lua então nós vamos voltar lá a nossa figura deixa eu só apagar o que eu escrevi aqui para que nós então possamos nessa figura fazer a identificação plena dos elementos né então nós temos a fase Lua nova quando a Lua está entre o Sol e a Terra ela vai aumentando a iluminação o quarto crescente até ficar totalmente cheia da posição de cheia ela vai diminuindo gradativamente a iluminação que é o chamado período minguante até ficar na fase chamada nova né voltando lá a nossa figura dos eclipses eu gostaria então de aproveitar para chamar a atenção o eclipse solar ocorre de tal maneira que eu esteja vendo a Lua durante o dia essa fase aqui corresponde a fase de Lua nova então o eclipse solar só ocorre em época de Lua nova já o eclipse lunar ocorre quando a Lua está nessa zona de cá e estando nessa zona aqui ela está totalmente iluminada pelo Sol eu vejo o disco lunar totalmente iluminado que é o período de Lua cheia eclipse lunar ocorrendo em fase de Lua cheia e finalizando ainda de acordo com o princípio da propagação retilínea nós falamos na chamada câmara escura a câmara escura é um conceito físico uma caixa opaca dotada de um orifício numa de suas faces se você coloca essa caixa diante de um objeto qualquer e esse objeto pode ser uma pessoa uma árvore um prédio a luz proveniente desse objeto na verdade ele não precisa emitir luz basta que a luz no ambiente bata no objeto reflita e vem até a câmara teremos aqui na parede oposta ao orifício a formação da imagem daquele objeto essa imagem que se projeta nessa parede ela é invertida em relação ao objeto ela é chamada por nós tecnicamente de uma imagem real invertida e normalmente com tamanho menor do que o objeto então são muito frequentes aqueles probleminhas em que eu tenho como meta por exemplo descobrir qual é o tamanho que uma imagem terá numa máquina fotográfica que é na verdade uma câmara escura ou no olho humano que também se enquadra no conceito de câmara escura porque o nosso olho também tem um orifício que é a pupila por onde a luz entra e as imagens se formam lá dentro de maneira invertida na nossa retina nas máquinas fotográficas residem ao orifício chamado diafragma por onde a luz penetra e forma as imagens lá na célula digital da máquina tá então os probleminhas típicos aí dessa fase de câmara escura visam determinar o tamanho que a imagem terá ou a que distância o objeto deve ser colocado e o interessante é observar que embora exista uma formulazinha aí conhecida como a equação da câmara escura na verdade o que nós fazemos aqui é uma relação de proporção entre os chamados triângulos semelhantes você tem todas essas figuras um triângulo maior aqui um triângulo menor semelhante dizendo que I imagem está para o objeto quer dizer esse lado do triângulo está para esse lado do triângulo assim como P' P' é essa distância da imagem até o orifício da máquina está para P que é a distância do orifício até o objeto em questão na verdade a altura de um triângulo e a altura do outro então nós dizemos esse lado está para esse lado assim como esta altura está para essa altura é a chamada equação da câmara escura que usaremos aí na solução de probleminhas bom aqui então nós concluímos a apresentação desses elementos desses termos básicos desses fenômenos simples como os eclipses as fases da lua que constituem na verdade essa primeira discussão sobre a ótica nos capítulos posteriores iremos aí sim começar a avaliar os fenômenos que ocorrem com a luz muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro